Olá, olá, apresados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um dos temas mais importantes e que acaba de ser decidido em controle de constitucionalidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Refiram-me objetivamente à conclusão da ADI, ou do julgamento da ADI 5642, concluído no último dia 14, ou melhor, 19 de abril desse ano de 2024, que reconheceu a constitucionalidade dos artigos 13A e 13B de bola do Código de Processo Penal. E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje, com todas as minúcias e aspectos pontuais dessa deliberação sufragada pela Supremo Tribunal Federal. E vale reconhecer, trata-se de decisão de caráter vinculante e erga-homens, que certamente despencará nas próximas provas de concurso. Antes de mais nada, peço para você deixar o joinha e, claro, se inscrever aqui no canal. Seja muito bem-vindo nesse canal de atualização sobre tudo o que é importante do ponto de vista doutrinário, jurisprudencial e legal na área criminal. Direito penal, processo penal, leis penais especiais, execução penal, criminologia, enfim, tudo aquilo que interessa para a sua preparação, para a sua atualização e para a sua atuação prático-processual, beleza? Tranquilo? Então vamos analisar direta e objetivamente o que está por trás dessa decisão. Você vai se recordar e, fundamentalmente, anotar que os dispositivos aqui analisados, 13A e 13B de bola, foram inseridos dentro da nossa legislação processual penal brasileira, fundamentalmente no ano de 2016, através do advento e da vigência da Lei 13.344, que, de forma primária, tratou aí do crime de tráfico de pessoas e dando uma nova roupagem ao delito lá do artigo 149-A do Código Penal. Mas, no campo do processo penal, outras alterações foram firmadas, sendo destacadas aqui esses novos dispositivos. O primeiro, claro, refiro-me aqui ao artigo 13-A, ele tem o objetivo de viabilizar, sem necessidade de ordem judicial, por provocação do aparato persecutório criminal do Estado, leia-se tanto a autoridade policial, delegado de polícia, como também a atuação direta do Ministério Público, o acesso a dados e informações cadastrais da vítima ou dos suspeitos que estejam em poder de órgãos do poder público ou mesmo de presas de iniciativa privada. Agora, veja, é importantíssimo que a gente entenda, e, de forma bem pragmática, para preparação para concurso público, entenda a necessidade de decorar um rol de crimes específicos, porque esse artigo 13-A, ele vai tolerar, ele vai admitir esse acesso direto, sem necessidade de prévia ordem judicial, desde que estejamos diante de determinados crimes. Afinal, será que esse acesso, diretamente sem ordem judicial, dessas informações cadastrais da vítima e de eventuais suspeitos, ela é constitucional ou, ao reverso, viola o direito à intimidade e à privacidade? É exatamente sobre isso que o Supremo Tribunal Federal deliberou e a gente vai analisar os argumentos trazidos pela Corte. Antes, permitam-me aqui uma leitura e um destaque no material de vocês de quais são os crimes que permitiriam, de acordo com a vontade do legislador, esse acesso sem a imprescindibilidade da intermediação do Poder Judiciário. Está aí na tela, nos crimes do artigo 148, sequestro e cárcere privado, 149, redução à condição análoga de escravo, 149-A, tráfico de pessoas, do parágrafo 3º do 158, leia-se extorsão mediante restrição da liberdade e também extorsão mediante sequestro do artigo 159, todos do Código Penal, e, além disso, o artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tipifica o crime de envio de criança e adolescente ao exterior, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do Poder Público e de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de seus suspeitos. Parágrafo único, ele trata, essencialmente, doutores e doutoras, de requisitos que precisarão ser analisados e inseridos dentro desse pedido requisitório. A grande questão é, será que esse acesso direto, reto, sem a intermediação necessária do Poder Judiciário é legal, é compatível, melhor dizendo, com a ordem constitucional, à privacidade, à intimidade, e aí o Supremo Tribunal Federal, como eu já adiantei, disse positivamente. Mais do que saber que é constitucional, a gente precisa aprofundar o que tange aí aos argumentos. E, doutores e doutoras, percebe-se uma tendência na análise doutrinária e jurisprudencial, e, por que não, também legislativa, de entender-se que o acesso a informações mais simples, mais simplificadas, notadamente vinculadas a questões atinentes à identificação da pessoa, que estejam consignadas em bancos de dados públicos ou mesmo de bancos da iniciativa privada, não dependeriam de autorização judicial. Afinal, é importante resgatar a lição pacífica no Supremo Tribunal Federal que a preocupação maior é, em relação à proteção constitucional, a comunicação dos dados e não propriamente os dados em si. E, em razão disso, doutores e doutoras, é preciso consignar que a questão da intimidade, a questão da privacidade dentro da nossa realidade cada vez mais digitalizada, cada vez mais virtualizada, não é aquela mesma reinante na década de 80 do século passado ou mesmo na década de 90 do século passado. Há um nível maior de tolerância e de intercomunicação e de fácil acesso a partes interessadas de dados. Claro, não dados que estejam aí diante de uma grande parcela ou de uma grande fatia de vida privada e intimidade, mas, notadamente, esses dados mais basilares que se atrelam à identificação da pessoa. Identificação, nome, endereço, questões básicas de Estado civil e assim sucessivamente. E aí, cada vez mais, há uma tendência de que esses acessos a tais informações, seja constantes em bancos públicos ou privados, sem intermediação de ordem judicial, não teriam condão de ofender severamente a privacidade, ainda mais quando estivermos diante de um contexto de requisição por órgãos constituídos do Estado, vocacionados fundamental e essencialmente à persecução penal e diante de persecução penal investigativa ou instrutória em relação a crimes bastante interessantes, bastante importantes, bastante relevantes, que envolvem aí um perigo ou uma preocupação significativa dentro da órbita da coletividade. E é por isso que vamos entender que a prerrogativa de acessar esses dados do delegado e do Ministério Público sem a ordem judicial preliminar indiretamente em bancos públicos e em privados, ela é, sim, lícita destacadamente diante de uma ponderação de interesse e a pequena, microscópica violação ou flexibilização, mitigação da intimidade e da privacidade, ela é mais do que justificada dentro desse contexto de excepcionalidade. Vale salientar que há uma tendência, inclusive citada, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, olhando para o direito comparado ao direito estrangeiro e trazendo para a nossa realidade de cada vez mais adotar-se e consolidar aquilo que alguns chamam de doutrina de terceiros, originária lá no direito norte-americano, o Third Part Doctrine, que basicamente vai autorizar nas relações mudanas e odiernas cada vez mais o acesso mais fácil de terceiros a esses dados básicos, a esses dados simples, notadamente atrelados à identificação. Exemplo disso é exatamente a previsão lá no artigo 10, parágrafo 3º da Lei do Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, que prevê não haver impedimento de acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço na forma da lei pelas autoridades administrativas que detenham competência legal e a gente acabou de ver a competência legal sufragada pela própria lei no artigo 13A para o Ministério Público, para a autoridade policial e justamente vai corroborar com essa perspectiva. Vale dizer que não se trata, ao menos em princípio, quem sabe a gente evolua e avance até aí, para uma liberação para todo e qualquer crime. Eu preciso de um rol restrito, como a gente viu, desses delitos que assim vão permitir esse acesso direto. Vale destacar, e aqui é importante, que apesar de não com a mesma redação, mas com algo muito parecido, essa orientação calcificada no artigo 13A, ela já fora reproduzida em outros dispositivos. E aqui, permitam-me destacar lá o artigo 17B de bola da Lei de Lavagem de Capitais, a Lei 9.613, de 98, com redação dada lá em 2012, e também o artigo 15 da Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850. Nesses aqui, há um recorte e uma redação melhor que a gente vai tomar de empréstimo para interpretar adequadamente o artigo 13A. A que dados cadastrais a gente está fazendo referência que dispensariam a ordem judicial? São dados de identificação, dados de qualificação. Ou seja, o que é que eu vou entender? Entender que refere-se dados cadastrais mencionado lá no bojo do artigo 13A, justamente aqueles dados que se limitem a tutelar e a informar qualificação pessoal, filiação, endereço, e não toda e qualquer informação aleatória e genericamente. Beleza? Tranquilo? Show de bola. E aí, compreendido isso, a gente passa para o artigo 13B de bola. Esse, na minha humilde opinião, o mais desafiador de todos. O que é que ele vai dizer? Eu vou tratando com vocês à medida que a gente for avançando. 13B de bola. Se necessário a prevenção e a repreensão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoa, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderão requisitar. Antes, já me permitam. Aqui, quando eu ensinava até pouco tempo, eu dizia, olha, quando ele fala crimes relacionados ao tráfico de pessoas, a gente vai entender exclusivamente o crime do artigo 149A. Porque esse artigo do crime, o crime do artigo 149A, é que fala sobre tráfico de pessoas. Mas o Supremo aqui promoveu uma interpretação ampliativa. Questionável, mas é o que foi firmado nesse julgamento. Ele disse que a gente vai entender crimes relacionados ao tráfico de pessoas exatamente aqueles já outrora mencionados e trabalhados no artigo 13A. E é importantíssimo que você decore ainda agora que aqueles crimes previstos lá para o artigo 13A vão ser reproduzidos aqui como compatíveis e alcançados pela norma do artigo 13B. Ou seja, sequestro e cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas, extorsão mediante restrição da liberdade, extorsão mediante sequestro e o crime lá do Estatuto da Criança e do Adolescente de envio em criança e adolescente ao exterior. Beleza? Tranquilo? Então, esse é o primeiro ponto que vale destacar na nossa interpretação. Volta lá para a tela. Poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais e informações que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Aqui, uma grande controvérsia, que absolutamente esquizofrênica e que o Supremo entendeu como constitucional. Requisitar, mediante ordem ou autorização judicial, são uma contradição em termos. Na verdade, representa tais informações, uma contradição em termos. Por quê? Porque ou eu requisito, mediante uma ordem que é mandatória, ou eu exijo aqui, peço uma autorização judicial. Requisitar, mediante autorização judicial, parece que o MP e o delegado podem determinar ao juiz e ele está obrigado a expedir aquela ordem. Muito confuso. E eu vou tentar explicar o que é que o Supremo entendeu disso aqui. Mas já reputo e aponto que foi entendido como constitucional. O melhor exemplo aqui, doutores e doutoras, é a questão das ERBs, ERB, Estação Rádio Base. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade, a perspicácia de, ao longo da sua cidade, observar que existem umas torres. Essas torres são, basicamente, estações de rádio base. E aparelhos de telefone celular, eles são orientados a partir dessas ERBs, dessas estações. Ou seja, a atividade do meu celular, no local em que eu encontro, ela é captada por essas estações. Ou seja, se buscar um relatório aqui e eu atender uma ligação, utilizar, navegar, enfim, utilizar o meu celular de alguma forma, vai haver o registro que a estação que atende aqui o meu bairro, o bairro onde eu me encontro gravando esse vídeo, justamente, ele vai ter esse registro. Então, perceba que, a partir do momento em que eu, você ou qualquer pessoa utiliza um aparelho celular, ele é perfeitamente rastreável. Ou, pelo menos, a margem de localização é perfeita. E é aqui, justamente, que importa. Importa para fins investigatórios ou importa para fins urgentes. Imagine que a gente consiga obter o número do telefone celular de um dos potenciais sequestradores. Com esse número do celular, eu consigo determinar, aí, buscando na concessionária, a informação em que rádio base esse número está tendo atividade. E aí, eu já consigo perceber, ou pelo menos diminuir drasticamente, o espaço amostral em que aquele eventual sequestrador, ele se encontra. Então, isso é muito importante. E, naturalmente, isso pode ser extremamente relevante para fins de investigação. Quer ver uma coisa? Recentemente, eu tive uma audiência e o procurador da República, muito sagaz, o meu assistido, inventou lá, sem combinar comigo, de dizer que, à época do crime, ele estava em Fortaleza. Eu comecei a ficar nervoso, por quê? Porque eu sabia que aquilo ali era mentira. Mas, já que a besteira já estava feita, né? E o procurador da República, aquilo ali era uma informação nova, que ele inventou naquele momento. E aí, o que é que o procurador da República fez? Disse que surgiu uma evidência, até então, desconhecida, e requereu oficiar as concessionárias para verificar se, naquele período, nas estações rádio base, lá de Fortaleza, havia indicativos de atividade do aparelho celular. Ainda não devolveu, mas, claro, isso aí vai comprometer bastante a tese defensiva e a tese sustentada por esse assistido. Então, daí a importância, também, para fins investigatórios. Mas, como eu disse, se eu tenho um sequestro em curso, isso pode ser, cada vez mais, utilizado para facilitar a localização. Por isso, um caráter de urgência. E é dentro dessa perspectiva que se dialoga. Será que é factível essa requisição se dar sem ordem judicial? E o nosso legislador, ele ficou aí no meio termo. Ele diz, pode requisitar diretamente, porém, mediante ordem judicial. E como é que eu vou interpretar isso? Você vai interpretar na seguinte ideia. Você, autoridade policial e MP, vai, almejando essa informação, requerer diretamente, aí, pleitear diretamente a autoridade judiciária. No entanto, contudo, entretanto, todavia, conforme prevê o parágrafo 4º, se, em 12 horas, a partir do protocolo desse pedido, a autoridade judiciária não tiver decidido, aí passa a ser possível, fundamentalmente, aí, o pedido diretamente para as concessionárias e prestadoras de serviços de telecomunicação. É o que diz o medonho, porém, agora constitucional, parágrafo 4º do artigo 13b. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará as empresas prestadoras de serviços de telecomunicação e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso com imediata comunicação à autoridade judiciária. Então, perceba que, primeiro, ele tem que comprovar que pleiteou judicialmente e, passadas 12 horas sem uma resposta, ele vai requisitar. E por que isso? porque diante da urgência, da iminência e com medo de comprometer aí a vida ou a segurança de uma vítima daqueles crimes lá do rol do artigo 13a, entende-se plausível essa atuação direta sem o intermédio judicial, mas, vale salientar, precisa ser também comunicada esse comportamento à autoridade julgadora a fim de que se viabilize o posterior e diferido controle jurisdicional. Beleza? Tranquilo? Maravilha? Então, o STF entendeu nessa linha a constitucionalidade dessa norma que possibilita, mediante autorização judicial, a requisição às empresas prestadoras de serviços de telecomunicação ou telemática, a disponibilização desses sinais dados que viabilizem a localização da vítima ou dos suspeitos desse mesmo delito. Agora, se em 12 horas não tiver ordem judicial, a requisição pode se dar diretamente dessa perspectiva da investigação. Show de bola? Beleza? Tranquilo? Então, isso é muito importante. Pontos que foram expressamente analisados, essa questão aí da constitucionalidade desse prazo de 12 horas que me causa espécie, né? Fica parecendo que é um controle de uma cláusula de reserva de jurisdição temporária. Eu preciso de ordem judicial, mas passada 12 horas sem análise do juiz, deixa de precisar. Meio estranho, mas dá pra entender. Por quê? Porque diante da urgência fundamental, o que é que se entendeu que não haveria óbice e dentro de um juízo de ponderação entre comprometer aí o bem jurídico tutelado, a vida de uma pessoa, a liberdade de uma pessoa pela urgência da demanda e diante da possibilidade de realização de um controle jurisdicional posterior de ferido pós-tergado, melhor essa segunda opção. Bacana? Tranquilo? Tentei resumir aqui os principais pontos dessa que é, sem sombra de dúvida, uma das mais importantes decisões desse primeiro semestre de 2024. aguardava essa deliberação já de há muito desde 2016 porque quando da vigência desses dispositivos havia muitas e muitas polêmicas, polêmicas essas que agora se limitarão ao campo doutrinário porque a posição do supremo foi definida e é, como a gente já salientou, erga hominis e de caráter vinculante. Gostou? Está atualizado? Então deixa o seu joinha aí embaixo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, um beijo no coração e até a próxima. Tchau pessoal, valeu!